Nesse fim de tarde Nesse fim de tarde Menos eu, mas você vivia por viver Acordei dos meus sonhos e pude te ver Agora que eu sei, eu não quero perder você Eu nunca curti rotina, mas aquela paz que me invadia Transformando qualquer coisa simples nos melhores dias Eu quero você na minha vida Vem chegar mais perto que é você que eu quero Preciso do seu calor Vem que eu te espero Seja amor eterno Dure o tempo que for Vem chegar mais perto que é você que eu quero Preciso do seu calor Vem que eu te espero Seja amor eterno Dure o tempo que for Esse é meu momento Meu norte é o que vem de dentro Eu me movo a favor do vento Cada linha um sentimento Eu quero o teu calor Já dei o papo Eu vou viver numa vida de louro Pra confundir os sábios Progadudo queimado Tá tudo pecado Ficar do teu lado Me faz viajar Sorrindo Me finge Eu sou teu amigo Mas é do teu lado Que eu quero ficar Tu corra no pico Aquele vestido Um azul bonito Da cor do mar Também comigo Mas tá Explico onde essa história vai acabar Vem chegar mais perto que é você que eu quero Preciso do seu calor Vem que eu te espero Seja amor eterno Dure o tempo que for Vem chegar mais perto que é você que eu quero Preciso do seu calor Vem que eu te espero Seja amor eterno Dure o tempo que for